Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao Coquetel F. E eu vou conversar com vocês hoje sobre um assunto que é do interesse de todo mundo, que é como aprender uma língua sozinha, ou pelo menos como tentar se organizar para estudar aprendendo uma língua sozinha. Porque a gente sabe que hoje tem muito conteúdo, né? Tem a internet, tudo é muito acessível. Então, você pode sim. Mas muitas vezes você tenta começar a estudar e você fica perdido, né? É muito conteúdo, você não sabe direito como fazer. E é possível fazer? É possível sim. Então, eu vou passar aqui umas dicas para vocês poderem se organizar melhor, para vocês sentirem uma evolução realmente no seu estudo de francês ou da língua que você quiser estudar. Primeira dica é, faça um plano de estudos. O que eu quero dizer sobre um plano de estudos? É você organizar horários, principalmente, horários que você sabe que você vai poder estudar. E manter esses horários fixos, em semanas, por exemplo, uma hora, duas horas, por mais que você não consiga estudar sempre no mesmo horário. Seria melhor, né? Estudar sempre no mesmo horário, porque você queria o hábito. Mas mesmo se você não puder, você tem ali a meta de uma hora, duas horas por semana e você procura cumprir. É um trato que você faz com você mesmo ali e você sempre vai cumprindo. E lembrando, para você não ir com muita sede, é o pote. Muitas vezes, no começo, a gente fica muito entusiasmado. Você fala, nossa, vou estudar cinco horas por semana. Tá. Talvez na primeira e na segunda você consiga estudar essas cinco. Mas terceira, quarta, daqui a um mês, você vai perdendo gás. Então, cuidado para você não gastar toda a sua energia no começo. Porque isso daí tem que durar. Isso tem que durar bastante tempo para você conseguir ver resultado. Tá? Então, seja bem realista. Fale aí, não, o que é certeza que eu vou conseguir fazer toda semana é só meia hora. É uma hora. Mas você sabe que aquilo ali é um compromisso que você tem com você e você vai fazer. Porque se você começar a falar que você quer muitas horas e aí você não cumprir o seu objetivo, é uma coisa que desmotiva. Tá? Então, para você se manter motivado, você tem que colocar um objetivo e você tem que cumprir esse objetivo. Então, seja realista. A segunda dica é... Revise um pouco a gramática do português. É! Porque normalmente a gente não dá muita bola para o português. A gente fala, gente, pra quê? Que eu vou saber o que é um pronome, o que é um artigo. Eu sei falar português. Mas isso pode te ajudar bastante na hora que você está aprendendo uma outra língua. Principalmente se for a primeira língua estrangeira que você estiver aprendendo. Revise um pouco o português. Veja, poxa, como é que isso funciona no português? O que é um pronome, o que é um artigo, o que é uma preposição? Porque muitas vezes você vai estar estudando e você vai se deparar com esses termos. E se você souber mais ou menos o que é, é ali que você começa a ficar um pouquinho perdido. Então é sempre legal revisar e ver o que é isso, o que é um verbo, o que é um pronome em português. E aí, quando você estiver comparando uma língua com a outra, porque isso é sempre muito bom ver como uma língua funciona e como a outra funciona, se elas são iguais ou são diferentes naquele funcionamento, você não vai ficar mais perdido. Você vai ver, ah, que legal, isso aqui é igual no português, então é facinho. Ah não, isso daqui já tem umas exceções aqui que são diferentes, não funcionam da mesma maneira. Então, revisar os termos gramaticais e mesmo a estrutura da língua portuguesa pode ajudar sim. E a terceira dica, que é uma das mais importantes, que é a dica que eu mais passo normalmente para as pessoas que estão perdidas na hora de estudar, é siga um livro. Um livro do idioma que você está aprendendo. Pode ser, você pode procurar em livrarias, você pode procurar online, um pdf, mas o legal é que o livro vai ter uma estrutura mais lógica. E um capítulo depois do outro, que normalmente traz conteúdos que você já viu, então você vai sentir melhor a sua evolução. Porque muitas vezes a gente está estudando na internet, e os conteúdos às vezes você vai num site, aí você vai no outro, e com níveis diferentes, e você acaba não conseguindo conectar uma coisa na outra. Aí você consegue saber umas coisas meio perdidinhas, sem conexão. e é isso aí que desmotiva também, porque aí você não sente que você está evoluindo. Você sabe uma coisa perdida aqui, às vezes uma coisa perdida lá. Ou, por exemplo, Duolingo. Duolingo é uma coisa que é excelente para vocabulário. Você pode criar muito vocabulário, porque ele te dá a frase lá e você vai aprendendo com imagens e tal. Mas ele não te dá, ele não te ensina, ele te dá o peixe e não te ensina a pescar. É isso que eu quero dizer, porque muitas vezes você vai ter uma regra para como o verbo se comporta, para como aquela estrutura se comporta, e uma vez que você aprende a regra, você consegue aplicar em outras situações e você fica livre, você consegue criar suas próprias frases. Com o Duolingo você tem uma frase, e você aprendeu ela, mas muitas vezes você não sabe o porquê das coisas. E se vocês já conhecem o meu canal, vocês sabem muito bem que saber o porquê das coisas é algo que pode ajudar bastante você a entender e a lembrar. É uma coisa que me ajuda sempre, eu sou muito curiosa, eu quero saber porquê, quando, como, onde. Então, se você simplesmente vê frases soltas, sem muito contexto, ou sem muito saber por que é assim, a probabilidade é que você esqueça, e também dificilmente você vai conseguir adaptar aquilo para alguma outra frase. Mas se você entendeu porquê aquilo está acontecendo, você já tem uma relação um pouco mais próxima com aquele verbo, com aquela toda história que envolve você saber como funciona uma estrutura, e isso vai fazer com que você lembre mais e com que você se desenvolva mais. Certo, então, seguir livros. E qual livro que eu recomendaria? Existem muitos livros que são bons, você pode procurar e ver Ah, eu gostei mais desse porque tem mais texto, eu gosto desse porque tem áudio. Um que eu gosto muito de trabalhar é um livro que se chama Vite et Bien. Ele é um pouco antigo já, mas, como o título diz, Vite et Bien, ele é rápido e bem. Então, ele é um método para você aprender francês de uma maneira rápida, então ele traz bastante conteúdo em cada capítulo, e ele é voltado para adultos, né? Para esse aprendizado rápido de adultos. E ele tem o áudio dele também, então de todos os diálogos você tem ali uma historinha e tal, porque é sempre muito importante que você tenha o áudio sempre ali do que está acontecendo para você ir treinando a pronúncia também. Então, Vite et Bien tem um e dois, e um outro que eu adoro, que é o Gramaire Progressive du Français. La Gramaire Progressive du Français é um livro especificamente sobre gramática. Então, se você gosta desses exercícios de gramática, se você acha que você aprende bem assim, esse livro é muito bom. Tem vários, né? Dessa série Progressive du Français. Você vai ter La Gramaire Progressive du Français, La Comunication Progressive du Français, La Fonétique Progressive du Français. Então, são todos muito legais. Ele já é um livro um pouco mais objetivo. Ele te dá ali o que é e te dá o exercício, tá? Então, ele não vai trazer muito contexto, não vai trazer muitos diálogos, como o Vite et Bien, mas ele é bom quando você está com um pouco de dificuldade numa parte de gramática, então ele vai lá te dar a regra e pá pá pá. Exercício. Muito legal também. Mas, claro, se você trabalha com um livro que você gosta, você pode contar pra mim, que eu vou ficar feliz de saber também. Tem vários livros muito bons. Esse é só um exemplo. E se você tiver com um PDF, por exemplo, um livro online, tente imprimir. Porque sempre que a gente está na frente do computador, a tentação de ir pra qualquer outra coisa é muito grande. Então, se você imprime, aí você senta com o seu lápis, você vai marcando. Fazer anotações ao longo dos seus estudos é sempre uma coisa muito boa. Nem que sejam coisas bem simples, tá? Você vai conectando, você vai repetindo. E isso ajuda bastante na hora de estudar. Dica número 4 é... Corrija você mesmo os seus próprios exercícios. Porque muitas vezes você erra, mas foi por descuido. Às vezes você sabe que você errou. Então, você vai ali e faz exercícios, você deixa eles descansando. E aí, sem olhar respostas antes ou nada, você pode vir ali mais tarde ou no outro dia e você vai corrigir como se fosse outra pessoa que tivesse feito. E você vai ficar surpreso da quantidade de erros que você fez, que você mesmo consegue ver mais tarde. Você fala, nossa, por que eu fui fazer isso daqui? Eu sei que não é assim. Muitas vezes, quando alguma outra pessoa está corrigindo os nossos exercícios, a gente fica muito frustrado quando a gente vê um erro e que a gente sabia como fazer certo, né? Então, você pode evitar isso, né? Você mesmo corrigindo os seus exercícios, eu tenho certeza que você vai encontrar bastante coisa. Dica número 5 é pra você criar ali um caderno de vocabulários, né? Porque conforme... Claro que você tem o dicionário, você não precisa necessariamente anotar tudo. Mas no momento que você anota, você cria ali um momento com aquela palavra. Você tem que ver exatamente como que se escreve, você tem que escrever a tradução. E às vezes você lembra da palavra, você lembra que você viu ela ontem. E você pode ali folhar, ah, ontem, ah, tá aqui. E você começa a enriquecer mais o seu vocabulário. Você vai escrevendo e é uma coisa sua, né? Não é um livro que alguém escreveu, é um livro que é do seu aprendizado, do desenvolvimento do seu próprio aprendizado. Isso conta bastante também e é pras suas consultas. Então, isso é ótimo. Dica número 6 é Procure a pronúncia correta desde o início. Tá? Então, a pronúncia é algo muito importante que você escute várias vezes. Você não precisa ter que reproduzir o som correto desde o início. Aliás, isso é muito difícil, né? Sempre é de escutar, de escutar bastante. Mas é sempre muito legal que você saiba que o som é diferente, mesmo que você não consiga fazer. Por exemplo, a primeira professora que eu tive me dizia que o artigo masculino singular e plural se dizia da mesma maneira. Então, em francês, que a gente tem L-E ou L-E-S, ela me dizia que a pronúncia dos dois era E eu aprendi assim. Pra eu desaprender, isso demorou muito, muito, muito tempo. Porque uma vez que você aprende, que você tem a noção que aquilo ali é igual, até você desaprender e falar pro seu cérebro Olha, não, esse aqui é diferente, é bem difícil. Então, quando a gente tem L-E, o E em francês se diz ã. ã. Então, ele é bem mais suave. Então, L-E vai ser L-E. L-E. E quando a gente tem L-E-S, aí vai ser L-E. 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 Tá? Então, por mais que você não consiga fazer essa pronúncia no começo, é bom que você saiba, pelo menos, que você tá falando mais ou menos, ou a questão do U em francês também. É muito difícil falar o U desde cedo, mas por mais que a gente esteja falando, por exemplo, déjà vu ao invés de déjà vu, é bom que a gente saiba que ali tem um U, e que é diferente. Então, por isso, preste bastante atenção de qual é a pronúncia certa desde o início. Sempre busque áudio, você pode ir até no Google Tradutor ali e colocar pra você escutar a pronúncia certinho. Então, ficar ouvindo é sempre muito importante desde o início. Dica número 7 é tenha um dicionário sempre perto de você. Pode ser um dicionário físico, pode ser um dicionário no celular, não importa. Mas tenha ele sempre perto de você e use sempre. Não só quando você está na aula, mas em qualquer outra situação. Porque um tipo de exercício que é muito bom é você se perguntar todo tempo. uma coisa que você quer fazer, como é que eu diria isso em francês? Será que eu conseguiria dizer isso em francês? Nossa, eu acho que conseguiria. Por exemplo, você está lá conversando com alguém, você vai perguntar que horas são. E aí você se pergunta, será que eu saberia dizer isso em francês? Perguntar as horas? Ah, como é que se diz horas em francês? E aí direto você vai no dicionário. Então você traz o uso da língua para o seu cotidiano. Para as coisas que você está fazendo ali, você se pergunta toda hora. Isso tem que ser como algo automático do seu cérebro. Volte e meia ali, você está perguntando, estou pensando isso, estou falando isso, será que eu já sei falar em francês? Se eu ainda não sei o que falta. Falta uma palavra? Opa, pá, dicionário. O dicionário vai estar ali do seu lado. Assim você vai estar colocando tudo em volta de você, você vai saber o que você já sabe, o que você não sabe, e ir procurando no dicionário para que isso seja melhor. Então trazer para o cotidiano, isso daí é excelente. Estude com o contexto. Então é difícil você simplesmente pegar um dicionário e você ficar ali lendo as palavras. Você vai esquecer. Porque o que faz você lembrar das coisas é você relacionar com algo que você sentiu, com algo que você viveu. é muito mais fácil de você lembrar como você se sentiu em algum momento do que o que estava escrito. Então, por isso, músicas e filmes, claro, eu acho que isso você já deve estar careca de saber, que é uma coisa excelente, porque você está ali se descontraindo e tal. Então é aquilo que é a vida, você não está estudando, mas você está ali se divertindo, mas o francês está ali participando também. Então estudar com esse tipo de contexto, coisas que fazem com que você se sinta diferente, engraçado, medo, que estão mudando ali seu estado de espírito e trabalhando com o francês, você vai ter uma tendência muito maior de lembrar. Dica número 9 é estudar com livros de nível. Existem alguns livros em francês que eles são próprios para quem está estudando francês, então eles vão ter o nível A1, A2, e isso é muito bom. Porque se você, por exemplo, começa a estudar francês, aí você fala, eu gosto de ler, vou comprar um livro em francês, uma história em francês e vou tentar ler. Você vai ficar meio decepcionado, você vai ficar meio triste, porque a escrita em francês é bem diferente da fala em francês. Então quando você começa a estudar, você começa a estudar a fala, e aí você vai procurar no livro, e você vai ver um tempo verbal ali que você vai falar, poxa, eu não entendi nada, é uma coisa tão difícil, e você fica desanimado. Então procure esses livros de nível. Eu acho que a editora é Achette, e os livros se chamam Livre en Francês Facile. Livre en Francês Facile. E aí você vai conseguir achar o livro certinho para o seu nível. E além de você ter a historinha, você tem o áudio. Então você pode ler algo que é exatamente para o seu nível, então você vai ficar motivado, e você vai ter uma história ali, o que você vai lembrar. Então, opa, você vai ter ali uma relação com uma história, um sentimento um pouco maior, vai ajudar você a lembrar o que aconteceu. E o áudio, tem um CD com áudio também, que é perfeito, porque você pode ir escutando, você sabe a pronúncia exata. Esses livros são excelentes. Quando eu estava estudando francês, justamente, foi uma das coisas que eu mais gostei, foi trabalhar com esses livros de nível, porque aí você percebe a sua evolução. Você fala, cara, eu já estou entendendo isso daqui, eu não estou assim tão ruim, que massa. É um sentimento muito gostoso. E a dica número 10 é, lembre-se de você aproveitar muito mais o caminho do que focar no destino. Ai, eu quero aprender francês. É muito gostoso você perceber como a língua funciona, de você ver a cada etapa, comparar com o português, o que é uma coisa, o que não é, o que funciona da mesma maneira. Então, aproveite toda essa jornada, porque é uma longa jornada. Então, não fique focando, ai, já falo, sou fluente, não fluente, porque essa coisa de ser fluente é muito relativa. Aprevente bem toda essa jornada de estar aprendendo, porque, na verdade, ela não tem fim. Eu, até hoje, aprendo coisas em francês, você também, a partir do momento que você começa a estudar, ela não vai ter uma hora que você vai falar, ah, pronto, terminei. Então, não fique focando no fim. Foque a cada dia, veja a sua evolução, e tenha certeza que cada vez você vai estar um pouquinho melhor. Às vezes, você não percebe isso. Muitas vezes, você tem dias que você não está muito bem, e parece até que você sabe menos. Mas é assim, tá? A evolução, ela não é muito linear. Mas pode ter certeza que você está progredindo no caminho, sim. E se você precisar, durante essa sua jornada de estudar sozinho, você pode conversar comigo. Você pode ir no site cocktailf.com e marcar uma conversa. A gente pode conversar sobre as suas dúvidas, ou a gente pode conversar especificamente em francês para treinar o seu vocabulário e treinar a sua pronúncia. Gente, eu sou a Fernanda, e eu vou estar sempre falando de francês aqui no Cocktail F. Obrigada por vocês terem me acompanhado. Um beijão pra vocês e até a próxima, pessoal. Tchau!